A Suelen trabalha como digital influencer e por isso usa muito o celular como ferramenta de trabalho. Mas na última semana ela caiu em um golpe que clonou o seu WhatsApp. Um dia normal, eu recebi uma ligação de São Paulo, 011, eu acredito que seja de São Paulo, identificando que era de um hotel que eu tinha ficado há um tempo atrás, me contemplando duas diárias, que eu tinha ganhado duas diárias neste hotel, que eu poderia estar indo com um acompanhante e através dessa ligação, que foi como eles tinham todas as minhas informações, eu achei que fosse realmente do hotel, e para contemplar essa reserva, eles iam me mandar um e-mail com o nome do hotel, com a diária, o período que eu poderia estar usando até novembro, eles falaram. E eu não desconfiei, eles falaram assim, mas para contemplar, você vai receber uma mensagem aí no celular, se você confirma para mim que é o número, que eu já vou dar o ok aqui? E aí foi nessa hora desse deslize que eu peguei e passei o código, que aí na hora que eu fui entrar no meu WhatsApp, eles já tinham passado para a conta comercial. Esse é o método de ataque mais comum de clonagem. A principal orientação é não fornecer senhas e códigos por telefone. E o delegado de polícia Luiz Fernando dá mais algumas recomendações. Então, alguns pontos são muito importantes para a pessoa evitar cair nesse tipo de golpe. Eu acredito que o primeiro deles é se valer dos próprios mecanismos de segurança que o WhatsApp nos traz. Aquela verificação em duas etapas, é bem interessante a pessoa fazer para tentar minimizar. E se infelizmente vier a ocorrer e a pessoa vier a receber uma solicitação de depósito, faz uma ligação para essa pessoa, telefona, confirma pessoalmente com ela se realmente ela está precisando desse dinheiro, se é ela que está fazendo essa solicitação. E um segundo passo, verifique o beneficiário da conta. Porque a totalidade dos golpes, evidentemente por se tratar de um golpe, o beneficiário desse depósito nunca vai ser a pessoa que está solicitando dinheiro, e sim uma conta já determinada pelo golpista que dali ele saca o dinheiro e o dinheiro fica à disposição dele. De acordo com um estudo da Psafe, que desenvolve aplicativos de segurança, os principais prejuízos destes ataques foram o vazamento de conversas privadas, perda de conta do WhatsApp, chantagem, envio de links com golpes e solicitações de dinheiro aos amigos, que foi o que aconteceu com a Suelen. Eles entram em contato com todos os seus amigos passando por você, pedindo dinheiro, e acabam conseguindo, porque as pessoas não sabem, e acabam fazendo sem também parar para pensar, porque assim, além do nome que eles usam, não é o nome da pessoa, não é o meu nome, eles usam o nome de terceiros, então para as pessoas o que vale? Se atentar às informações, ah, estão me pedindo dinheiro, mas por que essa conta? Posso te ligar? Liga para a pessoa para confirmar antes de fazer. E ainda, segundo o estudo da empresa Psafe, cerca de 8,5 milhões de brasileiros já passaram por esse tipo de golpe. Isso representa aproximadamente 23 pessoas por dia em todo o país. Por isso, é tão importante registrar também o boletim de ocorrência. As pessoas que depositaram o dinheiro, evidentemente elas são vítimas, pois elas tiveram aí um prejuízo patrimonial. As pessoas cujo WhatsApp foi clonado, não deixam de ser vítimas, apesar de não terem o seu WhatsApp clonado, mas o seu telefone foi ali o meio pelo qual o estelionatário, o golpista, se utilizou para dar o golpe. A importância de registrar o boletim de ocorrência, principalmente apresentando os comprovantes dos pagamentos que foram feitos, é para que permita à polícia identificar quais foram as contas e quais as pessoas que receberam esses valores. E assim, é uma forma da gente tentar chegar à autoria dos golpes. Com a Suellen, o golpe foi dado através de uma hospedagem de hotel, mas o mesmo golpe já foi efetivado com informações de veículos, empréstimos e até o sem parar do carro. Infelizmente, foi um caso que aconteceu comigo, que está acontecendo com muitas pessoas, não só o meu foi em questão de hotel, mas tem outros problemas acontecendo, e a gente acha que liga no automático e deixa as coisas acontecerem. E quando você vai ver, você não liga mais, hoje é tudo WhatsApp, as pessoas não se falam mais, e você vai fazendo as coisas no automático. Então, vale a pena a gente ficar atento e ressaltar mais atenção aí para as pessoas.